Socorro! Me tira esse saco de batata da minha cabeça! Eu já escolhi o meu prato! Eu quero umas costelas de brotossauro gigante! Essa costela tá no ponto do jeito que eu gosto! Oi gente! Nós chegamos! Quem mandou esses presentes tão lindos? Mamãe, libera o leite que eu tô com fome! Ah, eu tô com sono! Johnny Scrage! O que você fez aí? Não é nada não mamãe! Eu tô só picando papel pro carnaval! Eu só posso tá sonhando com o preço da picanha? Era sonho mesmo! Pobre só se lasca! Vou ter que comer ração de novo! Oi seus vacilão! Vocês tão preso! Entra aqui! Eu vou fazer você de pecadinha pro meu almoço! Eu vou fazer você de pecadinha! Eu vou... Eu vou fazer você de pecadinha! Eu vou... Você foi até a próxima! A CIDADE NO BRASIL